A palavra de hoje é gratidão. Gratidão a Deus, a cada um de vocês, meus amores, que têm, direto ou indiretamente, estado comigo nessa trajetória de muitas dificuldades, mas também de muita alegria e de muito sucesso. Você que tem contribuído, direto ou indiretamente, para o sucesso da sua limoura, que Deus vai te abençoar. Meus amigos que estão em outros estados, em outras cidades, que estão curtindo aí, baixando pelo Spotify, pelasuamusica.com, seguindo no YouTube, no Instagram, Facebook e até mesmo nos grupos de WhatsApp. Toda essa galera que tem contratado, que tem apostado na gente, nossos patrocinadores, nossos amigos e admiradores, muito obrigado de coração, que Deus abençoe a cada um de vocês, mas mesmo sempre a galera que está postando aí os vídeos, escutando a sua limoura nos carros, nas festas. Eu sempre reposto, sempre boto aí no Instagram, nos meus stories. Gente, muito obrigado mesmo, de coração. E só lembrando que tem novidade já chegando, tem novidade chegando para a galera que a gente vai botar para arrebentar, viu? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, meus amores.